Vocês vão ver o que a Priscila só pronta a pegadinha e é de estar sensacional. Vamos rir, vamos rir no Jô Clávera Show do Domingo de Páscoa. Eu tenho que ir aqui no chão, sabe? Rapidinho. Vamos? Rapidinho? Ai, obrigada, viu? Vamos, tia. Só bem. Vou te ajudar. Vai, tia. Não, não, não. É minha tia. Leva ela. Agarra ele, tia. Vai. Não, não, não. Vai, tia. É minha tia. Não, não. Deixa eu falar pra você que é um dentista. Vai, você precisa mesmo. Vai lá mesmo. Não, não, não. Vai lá mesmo. Nossa, amor. Deixa eu subir, ó, tia. Moço. Oi? Moço, moço. Essa moto é sua? Isso. Você caiu do céu. Por quê? Ah, eu preciso muito de uma ajuda. Depende, né? Preciso, na verdade, de uma carona até o dentista. É pertinho, aqui, um pouquinho mais pra trás. Uns dez minutos daqui. Ah, demorou. Sobe aí. Nossa, sério, você vai me dar uma carona? Vai sem capacete mesmo, né? Ah, vai rapidinho, você falou, né? É pertinho, é pertinho. Vamos lá, amiguinho. Vamos lá, amiguinho. Vai, tia. Isso, tia. Vamos lá, amiguinho. Vamos lá, amiguinho. É, tia. Não, 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 tia. Vem, que eu tô atrasado. Não, 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 não. Amiguinho, você vai me derrubar, amiguinho. Calma, calma, calma. Você falou você. Carona pro dentista. Que vinha, amiguinho. Para, para, vamos lá. Leva ela logo, moço. Patagônia. Deixa eu falar com ele. Vem cá, deixa eu falar. Não, deixa eu subir aí, amiguinho. Deixa eu subir aí, amiguinho. Que isso? Deixa eu subir, amiguinho. Ai, ai. Olha, que horror. E aí, João Cléber, beleza, meu irmão? Olha, olha, maluquinho. Hoje eu tô afim de aprontar todas. Segura aí que você vai ver. Segura aí, meu. Que, o que, o que, rapaz? Marquinhos também é maluquinho, né, Marquinhos? Esse Marquinhos é outro que gosta de apanhar. Só pode ser, ele apronta. Ele apronta. Meu amigo, meu amigo. Olha o que o Marquinhos vai fazer. Pegadinho, né? De nada no João Cléber. Show desse domingo. Vamos por aí, vamos por aí. Conhece algum dentista por aqui, meu? Dentista, a primeira esquerda que é aquela casa marca. Vai, 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 vai. Você tá louco, meu, meu, meu. Olha, você tá louco, meu, meu. Você tá louco. Não, não, não. A gente tá doendo, tá doendo, meu. Me ajuda aqui, meu. Ai, que dor de dente. Mocinha, mocinha, por favor. Não precisa se assustar, não. Eu sou do bem. Fica tranquila, viu? É que eu tô com uma dor de dente danada, danada. E eu não conheço nada aqui. Preciso arrumar um dentista. Você sabe onde tem? Acho que se você perguntar ali na lotérica, deve ter. Lotérica? Onde é que é a lotérica? Ali é a lotérica. Ai, meu, ai, ai, meu dente. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. É que tá fisgando aqui. Meu jovem, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda, me levanta. Ai, rapaz. Ai, ai, ai. Beleza? Dor de dente danada. Não dormi a noite toda, rapaz. Sério? Falaram que tem um dentista aqui na praça. Você sabe onde é que tem? Tem um lugar ali, né? Aonde? Que lugar? Tá vendo aquele banco ali? Ai, 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 ai. Ai, 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 meu Deus. Tá doendo, é pontada, tá ferroada, ferroada. Falou, obrigado, obrigado, moço, obrigado. Tchau, obrigado. Tô, 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 tô. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Bá, 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 ai, 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 ai.